Voltai a fortaleza, ó, presos da esperança, porque eu vos digo que tudo vos restituirei em dobro. A gente pode até chorar, desistir jamais. Tem coisa que às vezes só cura quando dói, né? Mas também vem uma cura dobrada. Posso até chorar, mas não vou me entregar. Pai, pastor Eliane. Mesmo em luta sinto a Tua presença. O Senhor sempre está por perto. É verdade. Me mostrando o caminho. Até a dor. Até a dor. Até mesmo a dor coopera pro meu bem. Não irá além do que eu possa suportar. Não dependo do que podem ou vão falar. Segundo em Tuas mãos eu vou. Não vou abrir mão do direito de lutar e vencer. Tenho o meu direito de lutar. Tua palavra me livrou do que podia me matar. Tua palavra me livrou do que podia me matar. Cada dia um dia vem. Só o que vou vencer. Até mesmo a dor coopera pro meu bem. Não irá além do que eu possa suportar. Não dependo do que podem ou vão falar. Não dependo do que podem ou vão falar. Eu vou resistir, eu vou retrocer. Eu vou resistir, eu vou assim. Subir integral, pois sei que vou vencer. Aleluia! Conquistado da cruz, o calvário com o sangue de Jesus Era o meu direito de lutar E pronto o que podia me arragar Eu vou resistir, não vou retroceder Subir de graus, pois sei que vou vencer Minha força, o bem de Senhor Minha roça e escuro, meu libertador Fora a guerra podem curar por uma noite É só uma noite Mas logo amanhã virá E eu só serei pra agora Glória ao rei 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 Eu tenho uma aliança com Deus.